Olá, eu sou o Victor Caputo e esse é o Arena Tech. Nesta semana acontece a Campus Party Brasil 2015. É a oitava edição da feira que é realizada aqui em São Paulo. Ela conta com dezenas de palestrantes e workshops. Entre os destaques nas palestras desse ano, estavam o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. Ele falou sobre as pesquisas de relação cérebro-máquina. O pico da pesquisa do brasileiro foi o chute realizado por um paraplégico na abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil. Imi Arkinbong foi o principal palestrante do primeiro dia. Ele é diretor de parcerias do Facebook. Para mostrar a força da empresa aqui no Brasil, ele pediu que qualquer presente que usasse Facebook, Instagram ou WhatsApp levantasse as mãos. Poucas pessoas ficaram com as mãos abaixadas. A feira ainda contou com a presença de Chris Anderson, escritor e CEO de uma empresa de impressão 3D, além de Joe LeBlanc, que é um dos principais evangelistas do PayPal. Mas existe muita coisa além dos palestrantes. Workshops de programação, segurança e drones foram realizados. Como sempre, os visitantes também foram grandes atrações. Computadores gigantes e telas ainda maiores e muitos games eram vistos pelos corredores da Campus Party. Se você está assistindo a esse vídeo na sexta-feira, ainda dá tempo de visitar a Campus Party. Hoje, às 8 da noite, acontece uma palestra de Adam Howard, que é especialista em efeitos especiais. E no sábado, o CEO da Mars One, que é um projeto muito louco que quer colonizar Marte, irá falar para o público. Esse foi o Arena Tech, com informações sobre a Campus Party. Um abraço!